Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje viemos comemorar o aniversário do meu avô aqui na cantina de Dio, viu? Restaurante de Bás, vocês vão me comer aí, vão mostrar aqui pra vocês como que é. Ó, sentamos aqui no lugar, tem muita gente, então provavelmente vocês não vão me ouvir direito também. Mas vamos lá, vamos fazer, vamos gravar o vídeo. Ó. O restaurante, ele é grande, e tal. Bem bonito. Vou mostrar aqui o cardápio pra vocês. Aqui é drinks, cervejas, bebidas. Aqui é a parte de antepastos. Deve ser, não sei, entrada? Não sei, não faço ideia. Pode ser que seja entrada, né? Aí aqui são os tradicionais do Dio, deve ser bastante, tipo, vamos falar. pastas, essas coisas assim, né? Tem prato pra criança aqui, nada, pega com carne também. Tem, ó, uns molhos. Essas são as carnes. Eles fazem carnes também, mas a gente tá num restaurante de pasta, vamos pegar macarrão, né? Ou um lasanha, sei lá. Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Ó a sobremesa deles. Coisa chique, hein? Coisa fina. É isso, vamos escolher aí. Tá gravando? Ó. Obrigado. Eu peguei carbonara e um um frango aqui pra acompanhar. Queijo parmesão, né? Pode faltar. Muito bom. Vou pegar um pedaço de frango aqui também, ó. Pedaço de frango. E cimentar, hein? Gostoso. Gostoso. E cimentar. Porque, se você se for aí, eu posso fazer uma beleza você que eu não sei. E eu sei. Aí, você fica pra fazer um pedaço de frango. E você fica pra ver. E você fica pra fazer? E aí, eu perdi o cabaço de frango aqui também. E aí, eu tô tô com batata. E aí, eu tô com batata. E aí, eu tô com batata. E aí, eu tô com batata. É, eu tô com batata. E aí, eu tô com batata. E aí, eu tô com batata. Acho que o macarrão dava com um pouquinho mais de sal, mas tá gostoso. E eu prefiro ele um pouquinho mais al dente, achei que ele passou um pouco do ponto, mas no meu ponto de vista, no meu paladar, mas tá bom. O sabor é bom, tempero e tal, acho que faltou um pouquinho de sal e a questão do ponto do macarrão, só isso, mas nesse é muito bom. Ó, a Bela foi numa lasanha, albolanesa mesmo, carne moída, queijo e molho de tomate. E aí? Gostosa? Fala alto, fala alto. Muito boa. Muito boa? É a melhor que você comeu? É? Aqui não, mas e na vida? Mas é a melhor da vida até agora. Ó! Comemos aqui na Didio Cantina, muito bom inclusive, super aprovado, vende massa, carne, qualquer tipo de coisa, bem variado e muito bom. Mas especialidade acho que é massa, né? Restaurante italiano, muito bom hein gente, Didio Cantina, fica aqui em Pinheiros. Muito bom, gostoso. Agora vamos pro shopping, vamos pro Eldorado. Uma das nossas últimas idas é o Eldorado. Põe lágrima aqui, editor, põe lágrima. Eu sou editor, tá? Vamos pro shopping, bora. Bela tá fazendo as compras aqui no Kit Kat, ó. Comprou vários, coco, moca e banana. Pô, as lojas de esporte aqui do Brasil, a galera fica batendo bola, jogando vôlei, dando toque um pro outro, fazendo embaixadinha. Mano, se é lá no Japão isso aqui ó, esses caras ficam muito bravos. No Japão é muito chato essas relações, a gente ficar usando bola assim na loja de esporte. Tá até escrito assim, vamos bater bola. Aqui no Brasil é bem mais da hora, a galera fica mais com solta, esplenta a bola no chão assim, fica brincando e normal aquilo. Bom gente, já rodei as lojas aqui que eu sempre rodo, que é... Renner... Ah, Yukon eu não fui, mas eu gosto da Yukon. Eu gosto da Yukon, já fui na Riachuelo. Isso aí é as mais populares, né? Já fui, mas não tinha nada de bom hoje. É, não entrei em muita loja não, mas agora vou pegar um Oakberry. Tenho vontade de tomar algo gelado. Hoje é o último dia quente aqui em São Paulo. Amanhã já vem uma frente fria, então... Vou pegar o Oakberry quando tiver calor. Vamos pegar. Açaizinho. Uh! Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Quer conhecer? Oi? Já, já. Os bouls ficam por aqui, os múltiplos por aqui. Deixa eu... Os tontos por aqui. Só esses aqui todos. Tá, sim. Eu vou pegar um boul. Um bouls? É... Eu vou pegar um boul. 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 Ah... Deixa eu ver. Você não tem zero, né? Zero não. Tá bom. Obrigado. Imagina bem que é doeu. Vou pegar... Granola... Com... castanha e granola, banana e cacau aí o creme eu vou pegar leite condensado e acho que é isso de frutas ou de coco e banana só isso não, só isso peguei um açaí aqui com banana coco, granola e é isso, vamos comer banana e açaí é muito bom é uma das frutas que eu sempre pego quando eu pego açaí é banana e manga aí eu gosto de pegar também sucrilhos ou granola para dar uma trocância e eu gosto de pegar o mousse de coco como no alquiberry não tem mousse de coco eu pego o próprio coco que também fica muito bom muito bom o açaí do alquiberry ele não é tão cremoso quanto o açaí que a gente pega nas lojas de açaí que você monta o seu ele é um pouco arioso mas ele é gostoso ele é muito gostoso deve ser mais saudável não sei, eu faço bem é muito bom e três cantos eu tenho uma brincadeira eu tenho uma brincadeira eu tenho uma brincadeira tá pronto? ficou? gente, eu tô no Japão tô no Japão eu teletransportei pro Japão em questão de 10 segundos o Davi esqueceu o celular ali num banco que eles estavam sentados enquanto eu tava na loja ele ficou sentado aí ele esqueceu o celular no banco e aí ele percebeu aqui na farmácia o meu celular o meu celular aí meu irmão ligou meu outro irmão ligou falou alô, alô a pessoa atendeu ele falou alô, alô onde tá o é onde você tá? daí ela falou ah, tô aqui na frente do prédio o prédio é o quiosque que ficava na frente do banco e aí a gente foi lá pra pegar o celular e ela devolveu pra gente ó, cara se for pra perder o celular perca no shopping que eu acho que é onde você vai ter mais chance de encontrar ó, eu tô surpreendido tem gente boa ainda no mundo no Brasil em qualquer lugar do mundo ainda tem pessoas de coração aí a gente chegou pegou o celular dele ali ele que agradeceu mas cara é um susto é tipo perder aqui é um susto né, qualquer coisa perder no Japão é um pouco mais tranquilo ainda assim já perderam coisa coisa com sal da minha família mas aqui dá um nunca mais vamos ver mas no shopping eu acho que é tranquilo galera mas ó, graças a Deus aí consegui me recuperar o celular tamo no Brasil na verdade arigatou é gente começou já as despedidas ontem já foi os primos do meu pai lá na casa dos meus avós hoje a gente já tá vindo aqui nos tios dele então aqui por São Paulo a gente já tá fazendo a despedida hoje é domingo então essa semana a gente já vai pra Santos e aí despedida lá é começa a parte triste da viagem né que é a parte da tchau mas faz parte a gente veio aqui no tio estamos só esperando o outro carro chegar pra gente entrar na casa dele e despedir dele né agora viemos aqui pro rodoviário do Tietê onde tá indo pra São José e vou encontrar lá meus amigos de infância eles foram pro Japão em maio ficaram pouco tempo a gente não conseguiu trocar muita ideia ter muito tempo assim de qualidade aí agora a gente tá indo pra lá aí amanhã a gente vai talvez pra Campos de Jordão né então primeira vez indo aí pra São José encontrar eles lá e vamos que vamos pegar o ônibus aí acho que uma hora e meia ou duas horas de ônibus chegamos aqui em São José e o doviário aqui lembra um pouco de Marília diferentes de São Paulo São Paulo são todas meio que cobertas você pega o ônibus no corredor assim de ônibus aqui é onde estaciona tipo vários ônibus assim tipo um ladrô peço de Marília um pouco é isso galera vamos bora aí explorar um pouquinho de São José um pouquinho de São José acho né já são o que 5 da tarde a gente vai ficar mais aproveitar mais esses Campos do Jordão e aí